Bom dia, meu nome é Tiago Reis e estou aqui hoje para apresentar a minha tese mestrada. Esta tese mestrada está incluída no tema da manutenção 4.0 e envolve o sistema de gasificação do resino. O caso específico a resolver da entidade acolhedora era a máquina de gasificação do resino, que é uma das principais, se não mesmo a principal, máquina da fábrica. Esta máquina é importante no processo, pois garante uma melhor cura da peça, visto que para garantir uma boa segurança da peça, temos de garantir que a resina, tal como as fibras, estão nas suas melhores condições, o que no caso a resina significa que esta se encontre com o mínimo de bolhas de ar possível. Como podemos ver, é um sistema ainda um pouco complexo, com muitos componentes, que requer a digressão de muitas variáveis, pois sendo uma máquina de alta importância, todos os componentes são redundantes e até a própria máquina tem uma versão mais pequena em caso de necessidade de intervenção ou em caso de mais escadal de saída. O desafio aqui seria então conseguirmos usar estas máquinas, visto que ainda não era possível ter nenhuma informação sobre elas no resto da fábrica. Um desafio que se tornou ainda mais complicado, pois apenas uma das máquinas era possível ter acesso ao programa presente no PLC. A solução proposta foi sendo alterada ao longo do tempo, porém a ideia base seria sempre a mesma, enviar dados para a nuvem e conseguir retirar a informação da máquina da resina e disponibilizá-la em qualquer lugar da fábrica, podendo ser assistida por qualquer equipamento, como um smartphone ou um computador. Chegando-se assim, à solução implementada. Para começar, foi alterado o programa PLC existente para enviar mensagens de modo base TCP para a cloud no red, que ocorre dentro de um docker. Depois, para conseguir ter algum feedback dos motores que não existiam no PLC, foi instalado um AESP32 para comunicar com os variadores via modo base RTU. Por fim, para o PLC que não tínhamos o programa, foi usado uma HMI existente no local de abastimento de máquinas para adquirir as variáveis do PLC por OPCDA e depois as transporta para o Node-RED via OPCUA. Por fim, foi adicionada ainda uma interface com vários utilizadores para a mostragem dos dados e uma base de dados que já se encontraria a ser usada por mais empresas do grupo. Por referir, todos estes containers, o Broker MQTT, o Grafanner, o Node-RED e a Influx estão a correr numa NAS existente na fábrica, que faz também o armazenamento de dados, visto ter muita capacidade para isso. No futuro, estes containers não irão ocorrer na empresa, mas sim num servidor central do grupo Zimano de Gamesa. Passando agora aos resultados. Esta é a aparência dos resultados que conseguiu obter até agora. Aqui podemos ver os alertas da máquina mais pequena. Aqui podemos ver o estado da máquina grande, com a sua porcentagem de ocupação, vácuo, temperaturas, etc. Aqui podemos ver o estado da máquina mais pequena, a mesma história, temperaturas, pressões, vácuo e quilogramas. E aqui temos os alarmes dos motores. E conseguimos ver todos os variadores de frequência e tudo o que estão a fazer. No futuro, falta integrar a segunda máquina, terminar esta integração, terminar os alertas e os envios de e-mails e se conseguir implementar uma solução para os fermentadores de calor exteriores que existem neste processo. Obrigado pela vossa edição e espero que tenham gostado.